A área pastoral São João Paulo II, com muita alegria, celebra o início da quaresma. Hoje, depois de tanto tempo de não podermos nos encontrar, de poder celebrar juntos, o nosso paroco veio até a comunidade Santíssima Trindade, que também celebra seus 15 anos de existência, 15 anos de missão. E aqui, junto com todas as comunidades da área pastoral, celebramos o início da quaresma. É tempo de agradecer a Deus, é tempo de renovação, de pedir a Ele que possa estar dando a todos, todas as famílias de nossa área, todos os nossos coordenadores de comunidade, muitas forças para vencer as tentações do dia a dia. Queremos, assim, agradecer, nesta manhã de quarta-feira, de cinzas, em especial o nosso paroco, porque celebrou conosco hoje, já só tradicional missa de cinzas, nosso setor esté, e também na área pastoral. Agradecer também a todas as comunidades do nosso setor, que participaram, que estão participando, na verdade, desse momento, que aqui se colocaram a serviço para contribuir com a nossa paróquia, com a nossa área pastoral. Estivemos aqui, celebrando a Santa Missa de quarta-feira de cinzas, na área pastoral São João Paulo II, na comunidade Santíssima Trindade, Caeté. Um momento de alegria, penitência, mas, sobretudo, do encontro, de uma comunidade de fé, viva, atuante, perseverante na caminhada com Deus. Que esta Santa Quaresma seja celebrada, vivida por cada um de nós, com o coração radiante, aberto à proposta de Deus Salvador, no jejum, na oração e na caridade.